E aí, quem mais bom é que esse pé? É desse jeito, neguinho? DJ Maxi, chegou no parque, as meninas já olham e falam Manda pra elas, mano Si, Felipe, né? Fazendo barulho danado Fazendo barulho danado Fazendo barulho danado Vem cá, vem, vem cá, vem cá Vem cá, vem, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá E chupa, não pira o fim da puta Rola, cê, o caralho O negócio é o que eu faço Pera, puta pra nada, por isso eu mostro Tô pra se vocêäu, shapedró Empenagura, Paraná toda estação Mostra que voceäu, sabrosa O gato pá, o gato pá o ga gato immigrant ha, ha o gato pá ai carai ou gato Grêlo, grelinho, greluta, grelão Gêlo, grelinho, greluda, grelão Que Rapun спl mac Ai eu tô no Pantanal, ai eu tô no Pantanal Quanta piraia, quanta piraia, quanta piraia você era bom Ela vem no grau, vem no pau, vem no pau Quem tá ligado no meu Mano Max, cê já sabe como é que ele é, tá? Só beat e maladeza Fazendo barulho danado, fazendo barulho danado, fazendo barulho danado Venha, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem cá, vem cá Com equilabe, com colo e chupa, não susto, vire anita Pbota Godinha é o Carve, o nega é que ele foi Em Pernambu da Paraná, policial mostra que você usa a doca Ô gatuka, ô gatuka, ô gatuka, ô gatuka, ô gatuka, ô gatuka Grilo, grelinho, greluda, grelão Que rabão, hein, que rabão, hein, que rabão, hein, que rabão, hein Que rabão, hein, 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 que Tô na hora, tô na hora Neguinho mais fã que esse pé É desse jeito, neguinho